Eu sou a dona da boneca rosadinha Eu sou a dona da boneca rosadinha A minha bonequinha já tá toda molhadinha Já tá daquele jeito, com gosto de quero mais Primeiro pegar de quatro, levantar minha sainha Puxa de lado a calcinha e bota tudo, vai Bota tudo, vai Bota tudo, bota tudo, bota tudo, bota tudo, vai Soca na minha bonequinha, não para, tá bom demais Eu vou ficando de quatro, DJ me bota por secar Soca na minha bonequinha, não para, tá bom demais Eu vou ficando de quatro, DJ me bota por trás E empurra tudo, vai Eu vou ficando de quatro, DJ me bota tudo, vai E empurra tudo, vai E empurra tudo, vai E empurra tudo, vai Tira, 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 t Já tá toda molhadinha Já tá daquele jeito, com gosto de quero mais De me pegar de quatro, levantar minha sainha Puxa de lado a calcinha e bota tudo, vai Bota tudo, vai Bota tudo, bota tudo, bota tudo, bota tudo, vai Bota tudo, vai Bota tudo, bota tudo, bota tudo, bota tudo, vai Soca na minha bonequinha, não para, tá bom demais Eu vou ficando de pato, DJ me bota Soca na minha bonequinha, não para, tá bom demais Eu vou ficando de pato, DJ me bota Por trás, empurra tudo, vai 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 Empurra tudo, vai